Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a todo o material gratuito que o site aqui disponibiliza, para você poder estar estudando para o exame de suficiência, para concurso público, onde cai a contabilidade, auditoria e essas matérias relevantes da área fiscal. Então, com apenas um clique você tem acesso a tudo isso. E eu peço também que vocês compartilhem nas redes sociais, dêem um joinha no vídeo, enfim, comentem aí, deixem suas críticas e sugestões pois vai ser bastante válido para poder continuar crescendo o nosso canal. Então vamos lá juntos hoje estudar mais uma questão do exame de suficiência, que foi a questão número 32 na prova de bacharel em ciências contábeis, o primeiro exame de suficiência de 2014. O assunto fala sobre NBCTG 25, Norte Brasileira de Contabilidade e Técnicas Gerais 25, Provisões Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Foi uma prova que exigiu bastante conhecimento técnico, então vamos aqui estar revisando a parte teórica e também fazendo a parte prática da questão. Vamos lá! 32. Uma sociedade empresária usa o método estatístico de estimativa do valor esperado para calcular o montante da provisão para garantias. De acordo com NBCTG 25, Provisões Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os valores de gastos com garantia prevista e respectivas probabilidades associadas são? Então aqui ele deu duas colunas para a gente, tem a coluna de probabilidades do lado esquerdo e a coluna do lado direito com gastos com garantia previstos. Por exemplo, o primeiro item aqui diz que a probabilidade é de 100%, porém o gasto com garantia prevista é de 0. Enfim, está aqui as informações do exercício em duas colunas e depois ele pergunta. Com base nos dados informados, o valor da provisão para garantias a ser constituída é de? Ainda tem quatro alternativas, vai dar letra A a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês uma resolução passo a passo para você poder estar compreendendo melhor a questão. Para ver se você acertou ou errou, nesse caso você errou, você pode estar tentando de novo agora com conhecimento a mais aprofundado. Então, pause o vídeo e em seguida vamos resolver. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado, do lado direito a gente vai estar resolvendo. É uma questão bem simples, basicamente a gente tem que estar calculando as porcentagens. Você vai fazer o que? Você vai pegar aqui a primeira probabilidade de 60%. Você vai fazer aqui então, probabilidade de 60% vezes o número de gastos com garantia prevista, que nesse caso aqui é 0. Então, o primeiro item vai 60% vezes 0, vai dar 0. Todo número multiplicado por 0, dá 0, dá nada. Agora o segundo item aqui, a probabilidade é igual a 38%. 38% e os gastos com garantia previstos é de 2 milhões de reais. Então, 38% vezes 2 milhões de reais. Vamos chegar aqui no valor de 760 mil reais. E o último item aqui, a probabilidade é igual a 2%. Você vai multiplicar pelo número de reais, gastos com garantia prevista, de 10 milhões. Então, 10 milhões de reais ali, vezes 2%. Vamos chegar aqui no valor de 200 mil reais. Vamos somar agora tudo. Você vai fazer uma simples soma ali. 0 mais esse 760 mil aqui e mais 200 mil. Vamos chegar aqui no valor de 960 mil reais. Portanto, gabarito letra B de bola. Questão aí tranquila de estar resolvendo. Basta apenas você pegar o número da probabilidade, multiplicar pelo gasto com garantia prevista em reais, somar tudo, você vai chegar aí no valor da provisão para garantia ser constituída. Então, é isso. Pega o valor do dinheiro, multiplica pelas porcentagens. Simples assim. Agora, para estar finalizando a aula, vamos estar lendo um pouquinho aí da norma. O que ela fala aí, né? O item 39 da NBCTG 25 afirma que As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido com provisão são tratadas por vários meios de acordo com as circunstâncias. Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação deve ser estimada, ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas associadas. O nome para esse método estatístico de estimativa é valor esperado. Portanto, a provisão será diferente dependendo de a perda de um dado ser, por exemplo, de 60% ou de 90%. Quando houver uma escala contínua de desfechos possíveis e cada ponto nessa escala é tão provável como qualquer outro é usado o ponto médio da escala. Então, aqui ele fala bastante coisa, né? Talvez não dê para compreender muito. Mas você vê que, às vezes, é importante a gente estar lendo o item 39, que ele se refere a essa questão, porque muitas vezes no próximo zão de insuficiência ele pode pegar um trecho aqui, né? Ele pode não pedir simplesmente que você calcule as porcentagens como a gente fez no exercício. Ele pode estar perguntando, assim, alguma coisa, um trecho dessa norma do item 39 e aí ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Então, é importante a gente estar lendo, né? Para poder estar, pelo menos, identificando ali quando for fazer o exercício nas próximas provas de exame de insuficiência. Então, é isso. Eu peço para vocês lerem isso aqui, né? Certinho. E refazer o exercício ali. Mas é uma questão bem simples, que basta calcular as porcentagens. Não tem muito erro, né? Então, o item 39 da NBCTG25 afirma isso aqui. E é importante você estar baixando a NBCTG25. Você consegue baixar a norma aí no Google. Basta estar digitando ali, né? NBCTG25. Você consegue baixar o PDF aí, gratuito, com a norma. E é importante você dar uma lida aí. Nem que você não entenda muito bem, mas pelo menos você vai estar conseguindo identificar, né? Porque, geralmente, nas provas de exame de insuficiência, eles dão copiar e colar, né? Tipo, eles pegam aqui um pará, eu copio e colo lá na questão. E aí, é importante você saber identificar, né? Porque, geralmente, eles colocam a letra da lei ali, né? Da norma. E outras coisas, assim, nada a ver, né? Então, fica fácil você estar reconhecendo. Então, é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro a explicação. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade em apostilas em PDF, né? A gente está vendendo aqui o curso de contabilidade. Tem contabilidade geral, que fala do básico avançado, com 890 páginas, divididas em 10 módulos. O curso de contabilidade é 5 módulos, com 294 páginas. E o curso de auditoria em 9 módulos, com 536 páginas. São as matérias que mais caem no exame de insuficiência. E é importante aí você estar comprando as apostilas para você poder estar aprofundando o seu conhecimento. O valor de apostila é 20 reais cada. Você pode estar comprando o pacote 1, que é só a contabilidade, que sai a 20 reais. O pacote 2, que é só a auditoria, que também sai a 20 reais. Ou o pacote 3, que é somente o curso, que também sai a 20 reais. Ou, se você quiser, se soma tudo aí e compra tudo por 50 reais. Para você estar comprando, você vai estar mandando um e-mail para o contabilidadetv.com e solicitar seu pacote. Em seguida, você vai receber as instruções para poder estar fazendo o pagamento, o depósito no banco. Ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail mesmo. É bem rápido. E seria interessante você estar comprando elas, porque a gente está usando essas apostilas como base para estar explicando todas as aulas do canal Contabilidade TV no YouTube. Então, é muito interessante aí. Fora que você agrega bastante conhecimento. Tem exercícios do exame de suficiência, exercícios de concurso público, comentado ali passo a passo, assim, né? Feito uma ordem passo a passo, você consegue estar entendendo bem e estar praticando. Muito obrigado por assistir o vídeo, né? Se você gostou, dê um joinha no vídeo, por favor. Compartilhe nas redes sociais. Deixe suas dúvidas e comentários aqui mesmo. Aqui mesmo no YouTube. E é isso, galera. Aquele abraço aí. Que Deus abençoe. E fui!